Abertura Gente Gente Diretamente de Goiás, é isso? É isso mesmo? Goiânia, é isso? Tá tudo bem aí ou não? Tudo bem? Sai no briga parece ali dentro Diretamente de Goiânia É isso mesmo? Ele Que falou que os adversários dele Não vão adorar um round, é isso mesmo? Salve de palmas pra DJ Kodo Mais prendas chegando aí Essa aí Kodo Yeah Yeah Tudo bem Kodo? Tudo certo É... Tá preparado ou não? Tô, tô Tem certeza? Bom Se ele tá falando Enfim O desafiante dele é o Quem é o desafiante? Max Eu não li o script aqui Eu tô no freestyle Diretamente de Santo André Pesando 105,6 quilos Ele DJ Marques Cadê o Marques? Aê Barulho pra Marques Aê Se precisarem do serviço de mecânica aí Ó Um ótimo mecânico também É sério pô Bom mecânico Bom mecânico 0,800 0,800? 0,800? Como é que funciona? Preparado, Max? Ok 1 e 2 É isso mesmo? Isso aí Vamos lá então Tirar para o ímpar Não, não Nada a ver É 1 e 2 3, 2, 1 Eu não gosto de corpo mole no trabalho Sujeito relaxado Tem preguiça até pra limpar o foreves Vagabundo Fica o dia todo bebendo cachaça Agora tu vai comer capim Vem lá a raiz Vem lá a raiz Vem lá a raiz 10 segundos Eu acho que isso não vai dar certo não Se eu fosse tu eu pulava fora desse negócio Que eu tô vendo que vai dar tudo de errado isso aí Pois agora já é tarde Você vai pagar um preço alto Seu bosta E aí Marques Vai deixar Marques Ah vai der essa O soco na gangrena é isso Seu bosta Mostra pra ele lá agora Vai 90 segundos De scratch Pra DJ Marques Se eu fosse um passarinho Eu queria ser um pardal Pra pegar na sua popa Brilha e meter-lhe o pau Ooooooooh Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Kodo, vai nessa alimentar-lhe o pau ou não? Ai, 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 ai. É isso mesmo? Vai, segundo round agora de batida, ok? Vamos lá, 90 segundos de batida pra DJ Kodo. 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 Cala a boca! Quem manda aqui sou eu, rapá. Não é só o seu caso que eu tenho pra resolver. Que faz há pouco tempo pro nosso julgamento. E eu estarei lá pra te tirar. Tchau. 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 10 segundos O Marquês escreveu uma poesia Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Atirando, bagulho não é pirulito não O bagulho é uma rola Chupa filha da puta Chupa que chupa Vai chupa filha da puta Vai chupa que chupa Faz barulho aí galera Tô cansado Chupa Max Pronto Max 90 segundos De batida Pra DJ Marques Atenção DJ Condor Eu vou acabar de vez com a sua fama Você já era Oi Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso? Daqui a pouco, hein, Marcos? Não vai embora, hein? Quem é a próxima batalha? Bidu versus bola, é isso? É isso. Ixi, o bicho vai pegar agora. Ai, 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 ai.